E tamo de volta com mais Total War Faraó, Pharaoh. Bom, terminamos uma campanha com Ramses, com Ramses. Terminamos uma com Supiluluma, o defensor. E agora eu vou tá indo pra uma campanha nova, galera, com os povos do mar. Vamos estar jogando com Iolau, a lâmina do Shirdana. Diferente do seu aliado Peles... Aliates, o patriarca dos Pelesete, que vai colonizar regiões aqui. O Iolau é um saqueador. Será uma facção de horda com a qual nós vamos... Conquistar e destruir tudo que tiver pelo nosso caminho. Então, vamos lá. Deixa eu ver um pouco dos prédios dessa facção aqui, rapidão. Que é uma facção de horda, né? Ele é híbrido e tudo, mas eu vou jogar como horda. Eu não vou tá colonizando nada. Ele pode fazer uns entrepostos, mas eu acredito que não vai ser útil. Ele venera o deus... O Zil, que é um deus etrusco, acredito. Não tenho a mínima ideia. Bom, terreno e clima. Acredito que no Mormaço eles lutem melhor do que os outros. Vamos lá. As tradições que ele tem acesso... Acredito que são as básicas e genéricas. Porém, ele vai ter acesso a tradições de outras facções. Mas eu vou tá pegando saqueador, porque a gente vai tá devastando tudo. Tudo! Não tem carruagens, faz uso do Mormaço pra causar mais destruição, ganha mais espólios e... Vamos lá! Alcance o horizonte! Hati é um land de miseria e de desfazos. Tornos de desfazos por endless fria e conflito. Mas, os Hittites' voos vão soon multiplicar. As a new threat descends upon eles... ... do mundo do mundo. Eulaeus, o Chief of the Sheridan... ...leads his warbands on a path of death and destruction... ...drawing ever closer to the shores of Anatolia. The Sheridan are no strangers in these lands. Yet, Eulaeus is unlike any before him. A madman who claims to be a brother of the heathen sun-god, Isu. Blasphemy. He would set the world ablaze for glory. His... ...and his brothers. Those who stand in his way will be left among the ashes. Or perhaps, they shall raze the earth beside him. Eulaeus is a bloodthirsty zealot. But he's no fool. Calculating and cunning. He knows his ambitions will earn him countless foes. So, he chooses his targets carefully. And picks them off... ...one... ...by one. Shopeleuma, Hutt's great king... ...will not stand by and let the lands he seeks to unite... ...crumble into fire and ruin... ...at the hand of Eulaeus. Destiny binds them both in battle. Eulaeus will also find a fierce enemy in Kurunta. For the stag lord also claims divine purpose. Proclaiming himself an incarnation of his god. Eulaeus will seek to raise his stone towers in Anatolia. ...where he has numerous cities to torch and plunder. Should he succeed, he will be in position to challenge the great king himself. Or perhaps, he will turn his fiery gaze toward Egypt. Seeking his glory amidst our shining wonders. Maluco! Caramba! Entendi. Meu irmão, o filho! Então, Eulaeus acha que é irmão de um deus. Todo pirado da cabeça. E nós precisamos saquear e destruir nossos inimigos um por um para não se ferrar. É a mecânica de facção de ordem mais ou menos assim, né? Primeira lâmina. Habilita a opção pré-batalha de ataque falso, permitindo que você tente surpreender o inimigo para forçar ela a bater em retirada. Olha! Deixa eu ver. Presença e fervor. Isso aqui é interessante. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui parece que a gente não precisa lutar determinadas batalhas. Pode fazer o inimigo fugir. Ele começa com um batedor único aqui, ó. Roxo. Que dá mais visão e recurso. Vamos lá fazer nossa primeira batalha. Como toda facção de ordem, né? Eu, para construir, tem que estar no modo acampar. Então a gente começa aqui com um acampamento básico nível 3. Dá para recrutar machadeiro. Não. Começa com um acampamento nível 1, né? E a gente tem acesso a unidades de cheiro 1, 2. Beleza. Dá para recrutar 3 unidades. Como todo exército de ordem, é rápido que recruta, né? Vamos ver aqui. Desenvolveram entrepostos tribais. Não sei se isso presta, tá? Isso aqui a gente pode fazer o entreposto independente de quem controla. Eu acho que é uma boa pegar isso aqui primeiro. Ou não, porque no começo não tem muito recurso para construir, né? Entreposto. E é uma facção de horda? Então eu não sei. Vamos focar... Eu acho que é uma boa pegar esses talentos aqui, ó. Mais pilhagem. Vamos pegar mais XP de batalha. Movimento máximo ao adotar a posição acampamento. Vamos pegar isso aqui. Como a gente vai acampar bastante... Chance de emboscada e tempo de cerco diminuído seria interessante também. Vamos pegar então... Vamos vir aqui embaixo pegar o XP por turno. Isso aqui vai ajudar a facção toda. E vamos lá. Primeira batalha. Ok. Vitória acirrada. Nem pensar. Vou perder muita vida. Vamos lá. E vamos lá. Olha essas unidades, cara. Cadê os inimigos que não aparecem? Os inimigos não aparecem. Olha as unidades chintana, cara. Como elas são diferentes. Lanceiros bem... São insulares, né? São como se fossem piratas. É muito legal. Esses aqui são nossos escaramuçadores. Olha o iolau, mano. Nossos espadachinhos. Machadeiros. Olha os porreteiros, tudo sem camisa. Ai, macho suado. Vamos embora. Vamos lá. Essa unidade aqui parece ser extremamente roubada. Desses escaramuçadores aqui. Alcance especial. O arpão não penetra apenas, mas também nas defesas. Não penetra só a carne e defesa. Ah lá. A arpoada diminui a defesa e a armadura dos inimigos. Caramba! E eles aparam projetos com os escuros. Diminui a chance do inimigo aparar projétil. Cara, isso é muito roubado. Ele joga um arpão, não é um... Eles não jogam, como é que se diz, é... Uma lança. É um arpão, doido? Vamos ver aqui. Vamos dar porrada nos outros. Charge aqui. No meio do mato. Vamos vir pra cá meter lança nos inimigos. Vim pra cá vocês. Eu vou meter lança nos slingers aqui. Enquanto esses caras aqui estão vindo pra cá. Vamos atacar aqui nas costas. Eu adoro facção de horda desde Total War Warhammer 1. Quando eu jogava com os Beastmen. E os Beastmen eram muito legais de jogar. Só que depois disso, não é... Não é todo Total War que tem uma facção de horda que funciona, tá? Não é tão legal jogar de facção de horda em alguns Total Wars. Eita, a quantidade de lança. No meio do mato não dá pra enxergar muito bem aqui as lanças voando. Quando esse cara aqui fugiu, eu vou mirar no outro. Voltou pra fugir aqui e mira no outro slinger. Ou não, mira no general inimigo. Perfeito. Maluco, que humilhação. GG, pagou aqui. Ó, as lanças voando. É muita lança voando, cara. É muita arpoada, é muito arpão. Aê, primeira batalha, ó. Perfeita. Vamos ver se a gente mata o general inimigo aqui antes de acabar aqui. Mata logo. Não vai matar o general, não. É a primeira batalha, ele vai sumir, né? Vamos lá. Incontestável. Ok. Aqui tem as opções clássicas de horda, né? Deixá-los viver da comida. Roubar equipamento de guerra aumenta o nosso dano e dá moral. Acho que eu vou pegar o bônus de equipamento de guerra. Vamos lá. Aê, ganhamos um escudinho. Eu posso agora fazer um local, um entreposto aqui, né? Vamos fazer um... Não dá pra fazer um entreposto ainda porque eu não peguei uma habilidade. Found-me. Good job. Vamos lá. Vamos pegar o bônus aqui de fervor. Quando o fervor tiver nível máximo, a gente vai pegar os outros bônus. Vamos atacar a próxima cidade aqui. Isso aqui é interessante. Os lugares, eles têm níveis de reserva de alimento, madeira, pedra, bronze. Tem níveis de reserva pra gente pegar. Povoados nível 1, dão mil e pouco. Nível 2, 2 mil. Isso aqui é influenciado por lugares controlados. Isso aqui vai mostrar lugares que me dão itens. Deixa eu ver. Suprimento de guerra. O mais próximo é aqui. Olha só, cara. Bônus de movimento, recurso, manutenção. Cara, isso é muito bom. Saber os lugares que eu vou atacar. Vamos atacar a cidade aqui de Adana. Pra gente catar bastante comida. Eu posso auto-resolver, vitória acirrada. Mas eu vou lutar pra gente não perder vida. Vamos lá. Aê, dividi todo mundo aqui. Vamos vim cá pra frente. Aqui atrás parece que tem poucas unidades inimigas. Vamos lá. Vamos vim aqui atrás pegar esses caras aqui. Aqui tem uns caras com porrete. Dá pra passar por aqui, ó. Vamos lá. Eu não vou avançar aqui com o cara do porrete, não. Eu vou é dar a volta pro outro lado ali. Tomar cuidado com os slingers aqui pra gente não morrer. No que eu invadi pela parte de trás, os caras vão meio que se ferrar aqui. Vamos vim aqui. Uma demora pra chegar. Acho que seria uma boa ruxar aqui. São milícias, né? Espear-me! É uma boa ruxar aqui, galera. Vamos lá. Sim! Comece a marchar! Vamos ruxar porque as milícias são fracas. Nosso charge é mais poderoso do que o dano que os caras conseguem dar na gente. Estamos chegando aqui. Esses caras todos aqui jogam lança nos inimigos. Vamos ativar o modo pilhador experiente aqui pra queimar a cidade inteira. Tem um modo de ataque aqui do machadeiro que é o seguinte, que é o massacre. Vamos ativar aqui. Ativa o modo massacre aqui pra gente charjar o inimigo. O modo massacre dá pra gente... Causa pavor e vigor. O fôlego é menos afetado quando ele tá com isso aqui ativo. Ó, 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 ó. Ó o cara correndo, mano. Correndo de mim. O inimigo corre não. Tá de sacanagem o inimigo correndo de mim. Ó, vem aqui. E você pra cá, vem você pra cá. Não, tá de sacanagem, velho. Ó, o cara parece que deu a volta aqui. Tamo chegando aqui. A gente vai meter lança nesse cara aqui. Corrada ia comer aqui, cara. Ó o avanço. Os caras avançam sem medo aqui. Vamos atravessar aqui com os lanceiros aqui e pegar aqueles caras ali. E o Yolaw continua aqui. E tá funcionando. Eles estão causando pavor aqui nos caras aqui. Tá afetando os inimigos aqui. Esses caras passando pela lama aqui. Lanceiro Lovita. Não sei se eu vou conseguir matar. Tá, vamos tacar aqui arpão nesses caras aqui. Mete e lança aqui. Pronto. Nossa, tá todo mundo morrendo, cara. Olha isso aqui, a vida que tá descendo, cara. Desce muito HP. Boa. Acabamos com os caras aqui com o Yolaw. E o Yolaw fica aqui. Ataque esses caras aqui. O Yolaw vem pra cá ajudar aqui. Acho que o Yolaw vem pra cá ajudar é melhor. O que que isso aqui tá ativo até agora? Desativa, caralho. Aê. Vamos lá. Vamos matar esses inimigos aqui. Vamos ajudar a matar aqui. O charge deu um dano mais ou menos aqui, né? Esses lanceiros são mais fortes do que a gente. Ai, toma. Maluco, quebra. Caramba. Beleza, aqui é nosso, galera. Tomamos aqui a praça principal aqui. Quer dizer, tomamos a parte da praça aqui. Vamos tomar um recurso aqui. Vamos vir pra cá. Direto pra cá. Esse cara vai tentar passar por aqui. Agora a gente vai pegar ele. Vamos ver aqui. Enquanto o lanceiro vai pra lá ajudar. Ó, ó, ó o charge. Pegou, já era aqui. Esse lanceiro não vai aguentar, não. Ô, filha da mãe. O Yolaw tá bugado aqui. Beleza, esse cara aqui recua. Recua, recua. Recua pra não morrer aqui. Aqui a gente tá vindo direto pra cá. A gente vai tomar esse lugar aqui. Ó, o general inimigo aqui. Interessante. Eu vou vir pra cá pra tentar matá-lo. Se eu conseguir matá-lo o mais rápido possível, não tem problema. Vai lá, Yolaw. Nas costas. Olha lá, Yolaw lutando aqui, mano. Eita, tomou o nariz. Vai, maluco. Porrada. Tá só olhando a briga. Acho que a maior parte do tempo o general fica olhando a briga, né? Nesses Total Wars aqui. Como eles não são heróis igual nos outros, eles ficam olhando a briga. Ó, 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 ó o lanceiro. Toma. Vamos vir aqui. Não tem ninguém vindo pelas costas. Vem aqui. Você. Vem aqui você. E vem aqui você pra matar o general inimigo, né? Enquanto esse cara aqui vem pelas costas e acaba com o lanceiro inimigo aqui. Essa nossa unidade de lanceiro, os guerreiros Norag, eles têm um modo Quelone, que dá uma defesa absurda, cara. Imune ataque de flanco, só que diminuiu nosso dano. Vamos montar aqui a formação de Quelone. Pronto. A formação de Quelone deixa eles redondinhos no... Olha aqui. Muralha de escuro. Esse aqui é muito legal, cara. Vamos charjar os caras aqui da porrada, que outros caras estão se defendendo aqui. Essas táticas de Quelone são geniais, né? Perfeito. Acabamos com os caras aqui ainda, cercamos todo mundo. Não precisa mais vir pra cá, não. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Esses caras aqui têm que vir pra cá. Pra gente meter lança no botico do general inimigo. Vai morrer já. Generar inimigo não vai sobreviver muito tempo, não. Os caras pararam aqui. Pô, vocês estão de balhaçada comigo. Olha isso aqui, cara. Tem um cara parado aqui. Brigando. Olha isso aqui. Parou de andar. Voltou. Puxou a espada. Despuxou. Voltou. Se decide, pô, seu porra do caralho. Ah, tem os caras parado atrás da árvore aqui. Ah, bugadaço, velho. Fica aqui. Forma aqui direitinho. E mete lança no general inimigo. Pronto. Tá morrendo aqui. É muita lança, cara. Olha o cara atravessado aqui. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Espírito. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ataca aqui. Ganhamos. Aparentemente. General inimigo correu. Ganhamos aqui. Aê. Incontestável. Vamos arrasar a cidade. Vamos destruir a cidade deles. Não tem por que... Filhar. Vamos só devastar. Vamos ganhar comida pra caramba. Vamos lá. Queimei este lugar até restarem apenas as cinzas. Aê. Destruiu tudo. Ah, vamos pegar fervor. Pronto. Ganhamos um item. Picareta do pedreiro. Menos custo pra entreposto. Caguei pra entreposto. Esse escudo pequeno, ele é bom. Dá velocidade e tudo. Mas ele dá menos 10 de armadura. É ruim. Sendo muito sincero, o escudo que eu tô é melhor. Ahn... Não dá pra recrutar nada agora, galera. Vamos ter que passar um turno meio que sossegado na nossa aqui. Meu irmão. Aquele lado. Não consigo vir pra cá. Eu vou... O próximo lugar que a gente tem que destruir é esse daqui. Mão de obra. Próximo lugar que a gente vai destruir é esse daqui. Mas vamos antes de acampar. Ou eu destruo o primeiro e acampo depois. Vamos ver. Será que dá pra destruir primeiro e acampar depois? Vamos ver aqui. Eu não sei se tem inimigo aqui. Então vamos acampar. E é aqui que vai começar a parada. Não sei se eu vou precisar de machadeiros agora. Se eu der upgrade na capital deles, eu ganho espaço de recrutamento, menos manutenção e mais trabalhadores. Se eu melhorar isso aqui, tenda de salteadores. Tem uns prédios... Olha só. Tenda de coletor de erva. Tem prédio que dá liberar... Cara, isso aqui é bom. Libera arqueiros. Unidades boas. Libera lanceiro. Prédio religioso. Caramba. Moradia de pilhadores. Esse aqui é melhor. Que é a renda de saquear os lugares. Vamos fazer um negócio primeiro. Isso aqui custa dois. Isso aqui custa quatro. Vamos fazer um prédio de recrutamento de unidades. Que é a melhor coisa que a gente vai fazer. Pra poder ter arqueiros depois. Vamos recrutar umas unidades aqui. Deixa eu ver... Espadachim já tem o suficiente. Eu vou recrutar três desses caras aqui. Três forredores desses aqui. Pra poder dar porrada nos outros. Vamos lá. Próximo turno. A gente invade a cidade ali na... Na crocô de laje. Os buffs ficam aqui, né? Mão de obra acampada. Atitude de acampamento. Os buffs são todos aqui. Interessante. Vai durar mais sete turnos o buff que a gente pegou. Vamos lá. Ok. Recrutamos. Podemos até recrutar novos arqueiros aqui. Mas por enquanto não. Por enquanto eu não vou precisar de arqueiros não, galera. Não tem exército inimigo aqui. Vitória acirrada. Eu vou perder pouquíssimas unidades. Vamos lá. Agora sim. Agora eu tô perdendo pouquíssimas unidades. Mas a gente tá indo muito bem agora. Arrasar de novo. Devastar. Pra poder pegar a mão de obra. É uma pena eu não poder... Acampar agora. Acho que só se a gente pilhar. Se a gente pilhar, a gente pode acampar. O problema do devastar é que ele gasta todo o recurso, né? Deixa eu pegar isso aqui. Pra liberar pelo menos essa habilidade aqui de movimentação após devastar. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é bom. Movimento depois que devasta é muito bom. Foda que agora não tem pra fazer nada, né? A gente tá com mão de obra altíssima agora. Dá pra construir o que a gente quiser no próximo turno. Olha como é rápido, cara. Não precisa gerir nada. Vamos passar de novo. Agora é a hora de construir o máximo de coisas que a gente puder. Vamos andar com ele. Até aqui. Olha o nosso inimigo aqui. Vamos tentar aqui. Descansa. Cara, a gente tá com muita mão de obra, né? Vamos melhorar isso aqui. Pra pegar machadeiro. Deixa eu ver... Eu preciso melhorar a movimentação. Ou a gente melhora a manutenção em XP. Acho que manutenção em XP é melhor, né? Reposição é útil e tudo. Ah, não. Já sei. Religião, galera. Religião é melhor. Talvez dê pra fazer tudo. Caramba, dá pra fazer um monte de prédio, cara. Tão rico. Deixa eu ver. Eu vou tentar fazer um desses aqui. O de reposição e crescimento de mão de obra. Precisa de 270 de pedra. Vamos tentar aqui. Vamos pegar com os rabirus. Que são homens. 270. Eles querem dinheiro. Vamos lá. 99. Caramba, os caras são muito... Os caras são muito miseráveis. Não faça... Os caras aceitam umas quantias muito ruins. Vamos lá. Pronto. Agora sobrou até mais coisa, mas não vou fazer nada por enquanto, não. Não tem mão de obra. Vamos lá. Acho que eu vou meter três arqueiros aqui, né? Já recruta três arqueiros aqui. Com isso a gente pode usar flechada de fogo. E tacar fogo na cidade inteira dos inimigos. E vamos passar o turninho. O cara quer um tradezinho com ele. Cara, eu não tô precisando de comida. Na moral, eu não vou fazer, não. Eu sinto isso. Ah, é um pão de nível. Mestre do litoral. As seguintes facções devem ser destruídas. Quizá não sei o quê. Deixa eu ver aqui. Violador. Tem coisas aqui... Tem itens aqui bom. Tocha de bronze. Devast ou pilha. Incendia as montanhas do mar. Mestre do litoral. Eu acho que eu vou... Esse aqui é mais fácil de fazer. E ele vai dar... Uma rede de pesca. Vamos pegar e incendiar. Porque a gente tem que pilhar esses... Esses povoados aqui. Vamos lá. Tuana tem que destruir povoados dessas facções, né? Vamos pegar isso aqui agora. Próximo turno, a gente vai estar com bônus de crescimento de trabalhadores. E vamos lá. Nosso inimigo fugiu pra água, impressão minha. Dá pra matar ele? Não dá, não. Não dá pra matar o cara, não. Ele foi pra água. Não dá pra matar ele, não. Maldito. Eu tenho que acabar com esses caras no próximo turno, né? De algum jeito. De alguma maneira. Eu vou ter mão de obra também. Será que seria uma boa meter isso aqui? E vim cá pra cima? Eu quero atrair um ataque inimigo. Vamos fazer isso. Vamos atrair um ataque inimigo pra cima da gente. Vamos ficar com o mínimo de tropas aqui no modo marcha. Vamos lá. Ninguém nos ataca. Olha lá. O que o Shenzong Hoor dá? Vamos lá. Calor da batalha. Isso aumenta a chance de acontecer o mormaço. Minhas unidades são imunes. Além disso, meus exércitos causam mais destruição no povoado. Caramba. Vamos lá. Vai durar seis turnos. Destruição de povoado, mais chance de condição climática. Isso é bom pra caramba. Vamos pegar esse cara aqui na porrada. Vai ter o exército dele, mais eles aqui. Eu acho que a gente ganha. Quem mais? Mesmo em menor número. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a gente consegue ganhar essa batalha mesmo... Não ganha. Caramba, a gente não ganha. Vamos vir aqui. Infelizmente, a gente não ganha. Tem que destruir aquele forte ali, cara. Vamos destruir esse posto de vigia aqui. Follow me to the end. Caramba, eu achei que a gente ganhava, mano. Vamos ser invisível aqui. No próximo turno, a gente destrói esse negócio aqui. Pra gente poder ter vantagem. Não posso escolher nenhum deus ainda, porque eu não tenho 250 de graça. Esse forte aqui é um perigo. Esse forte aqui tem os carinhos aqui dentro perigosos. Vamos lá. Nosso inimigo... Ei, nossa emboscada foi frustrada. Fale no flesco. Caramba. Aqui eles estão. O cara conseguiu ferrar a nossa emboscada. Vamos vir aqui. Fazer aquele cerco maroto. Pelo e asso. Ué, não tem ninguém aqui? Por que não tem ninguém aqui? Pronto para dar? Ué, esse cara... Ah... Estou entendendo. Tinha um cara aqui. Isul, com sua bênção. Tinha um exército aqui, mas ele saiu, aparentemente. Vamos devastar mesmo assim. Vamos lá. Atacar a gente pelas costas. Era meio óbvio, viu? Dá para lutar. Ahn... Esse ataque falso nunca funciona, cara. 51% de chance. Se eu falhar, eu perco moral. Não vou nem tentar. E vamos lá. Os reforços vão chegar por aqui. A gente luta no modo que elônio. Ahn... Deixa eu vir para cá. Acho que dá para vir para cá, para esse lado aqui. Um pouco mais perto. Ficar um pouco mais próximo do nosso... Exército aqui. Enquanto o inimigo vem para cima. O... É, o outro inimigo vai estar ali atrás. Eu vou lutar do jeito mais seguro que eu conseguir. Defende aqui no modo... Modo de defesa. Vem para cá. Vem para cá você. Eu acho que os arqueiros já tem range aqui, hein? Os arqueiros meio que estão atrás da colina, mas eles têm range. Putz, está tendo uma tempestade. Tomara que a gente consiga matar. Eles vão atacar o cara aqui no modo que elônio. Os meus caramussadores vão acabar com eles aqui, galera. Pronto, está morrendo aqui. Já era. Aqui já era. O modo que elônio vai defender tudo aqui. Todos os inimigos que vieram para cá para cima vão morrer para o modo que elônio. Vamos vir para cá. Putz, passou. Segura aqui. Machadeiro, segura o general inimigo. Nossa, o general inimigo já está morrendo aqui. Morreu o general. Se fudeu. Aqui embaixo está vindo um exército gigantesco para cima da gente, não está? Vamos fazer o seguinte aqui com esse exército aqui. Vamos vir para cá. Fora, ordem para o caminho. Essa é a espada. Vamos matar aqui. O cara está com o que é lônio aqui. Eu mato ele. Formação de que é lônio. É que é lônio ou que é lônio? O que é que é lônio? Fica vocês aqui na frente. Você, meu nobre lanceiro. Vem aqui com sua formação. Vem aqui com sua formação. Enquanto você vem para cá. Você vem para cá. Os arqueiros vêm para cá. Estamos conseguindo. Desativam aqui. Desativam aqui. Vamos vir para esse lado aqui. Vai. Enquanto os nossos carinhas estão chegando aqui. Ah, já pegou. Temos um chase eterno aqui nos caras aqui. Matamos todo mundo. Fecha aqui todo mundo rápido. Rápido. Fechem. Yolau fica aqui. Passa a formação de Keloni. É Keloni. Você, fecha aqui. Esses caras aqui vão dar um trabalhinho a mais. Não sei se eles vão ser mais fortes. Mas vão dar um trabalhinho. Vamos generar aqui. Chegou um aleatório aqui. Vamos matar ele com os malucos aqui. Vamos botar para correr aqui. Dois generais inimigos vão correr agora. Se prepara para defender aqui. Vamos finalizar esses caras aqui. Nossa, não deu tempo. O general inimigo não conseguiu. Ele chegou morrendo já. Acho que eu posso fazer isso aqui em modo de defesa, né? Talvez seja útil. Ativar o modo de defesa desses caras aqui. Vamos fazer isso. Acho que chega aqui, né? Vamos para cá. Aqui a gente vai matar todo mundo aqui. Ou vai cercar aqui e pegar o cara entrando aqui dentro do buraco aqui do gap. Acho que ele não entra, não. E é por isso que vamos cercá-los. Aqui os caras já estão fugindo. Olha isso, cara. Essa formação é genial, cara. Por que só o Yolau tem isso, cara? Por que as outras facções não têm essa formação brilhante? Aqui já era. Aqui os caras vão morrer para os arqueiros. Vai acabar aqui. Eu vou abrir aqui. Abre. Já vem para cima aqui. Deu tudo certo aqui. Ataca aqui. O Yolau vem aqui. Mata o general inimigo. Você vem para cá. Charge aqui. Mais um general. Três generais de uma vez só. Está de brincadeira. Humilhação total, cara. GG, ganhamos. Nossos arqueiros provavelmente não mataram muito, mas foi uma boa batalha. Vamos ver se a gente mata o general aqui com o Yolau. Acho que não vai matar, não. Ele vai conseguir fugir, provavelmente. Mata ele. Mata ele, desgraçado. Vai ser o segundo general morto. Falta pouco. Extermina esse cara. Maluco, voltou aqui. Está morrendo. Morreu. Não, sumiu. Metade recuou, metade morreu. Aê, pronto. Acabou. Eu acho que eu não recrutei equipamento de cerco, mano. Não tem problema não. Vamos pegar a reposição para encher a vida, para invadir a cidade com a vida cheia. Voltaram para a cidade, ó. Eu acho que eu posso fazer assim. Aqui... Aqui eu não... Ah lá, eu não recrutei arma de cerco. Eu sou burro. Vamos recuar. Mesmo os inimigos sendo ignorantes ali, eu acho que eu venço eles fácil, fácil, numa batalha. Agora eu acho que eu venço eles numa batalha. Vamos pegar esses caras aqui na porrada. Isul, com a sua bênção. Eu acho que... Eu acho que com esse exército meio abatido... A gente tem condições. Vamos lá. Salva. As unidades deles são fortes e tudo mais. Mas o nosso exército é mais forte. Vamos lá. Aê, vamos lá. De novo. Bota a Kelone aqui, a formação. O exército inimigo vai vir pra cima aqui. Dá pra ganhar. Nós podemos ganhar essa porrada. Nós somos invenciáveis. Vamos lá. Opa, tem dois exércitos vindo aqui, hein. Dá pra ganhar esse aqui. Não vai ser difícil, não. Dá pra ganhar essa merda aqui. O problema é como a gente vai fazer pra atacar o cara. Caramba, tamo cercado por dois exércitos aqui. É complicado. Beleza, a gente vai conseguir meter flechada ali. Tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando. Vão atacar aqui que vai dar certo. Tá dando certo. Eles não tão vendo as nossas unidades aqui atrás das árvores aqui. Aqui eles estão. Marcha em frente. Vamos lá. A nossa destinação está esperando. Beleza, você vem pra cá. Comece a marchar. Não, não. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Agora vai. Segura aqui. Boa, seguramos aqui. Caramba, não sei como deu certo. A gente conseguiu segurar aqui. Vem pra cá. Você ataca aqui. Olha lá. Você ataca aqui. Maluco, conseguimos prender todo mundo aqui. Eu vou mirar aqui com esses caras aqui. Beleza, a gente pegou todo mundo aqui. Todas as unidades que eram pra... Pra ter uma vantagem contra a gente, não tem mais. Nossos arqueiros estão destruindo todo mundo aqui. Nossa mini emboscada deu certo aqui. E o Laws é daqui. Deixa os caras matarem o máximo que eles conseguirem aqui. Vem os malucos aqui pra cima da gente. Vem lá. Vamos atirar aqui. Pera, vocês estão de palhaçada comigo? Vocês estão atirando errado, velho. Vou vir pra cá você. Ataca aqui. Vocês vêm pra cá. Ai, não. Maldito. Eu sou o que. Pegou a gente aqui. Pronto para atirar. Vamos atirar nesse cara aqui. Vamos atirar nas costas do general inimigo. Vai morrer. Sai da formação de Kelone. Deve marcar. Vem pra cá. Matamos um general já. Maluco, não sei como a gente tá ganhando isso aqui. Ataca esse lado aqui. Pelos deuses do mar. Galera, tamo ganhando. Maluco. Que facção forte da porra. Eles são muito fortes, cara. Esses povos do mar. Os inimigos só morrem. Morrem rápido. Lutando contra eles. Pera, a munição dos arqueiros acabou aqui, hein, pessoal? Acabou. GG. Falta o cara que deveria nos atacar agora. Que é aquele exército ali em cima. Meio bambiado, meio quebrado. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ferrar esses caras aqui agora. Quebrar eles aqui. Quebra. Boa, correu. Vamos atacar esses caras aqui. Pra não ficar vindo inimigos chatos do meio do mato. Aqui a gente tá ganhando aqui. Os Slingers tão tudo fugindo aqui. Pronto. Não pode deixar esses caras aqui juntarem na gente. Esses malucos vão tudo vir pra cima, não vão? Então vamos lá. Fica você aqui. Fica você aqui. Fica você aqui. Não vai ser mais necessária a formação de Kelone. A gente tá bem já. Talvez seja necessária outra formação, mas... A gente já tá tranquilo. Vamos correr pra ficar... Pra ficar melhor do que os caras. Olha aqui. Os caras voltaram. A gente já tá brigando aqui. Mete o martelo nele. Pronto. Aqui a gente tá ganhando aqui. Eu acho que a gente vai ganhar esses caras aqui. Tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando. Enquanto isso a gente volta a fazer uma formação aqui. Volta a fazer a formação bonitinha aqui. Esses caras aqui não vão matar a gente não. Vamos lá. Aqui a gente ganhou. Ganhou. Os caras não voltam mais não. Vão nem aqui. Meu irmão. Vou te dizer um negócio. Tem uns machadeiros aqui que tão muito fraquinhos. Quando esses caras aqui derem a... Derem um pau nesses malucos aqui, a gente volta. Enquanto eu atiro aqui. Nosso inimigo tá dando a volta aqui, né? Vamos deixar ele atirar na gente. Não tem muito o que fazer. Vamos meter tiro aqui. Volta pra cá. Vai ser difícil. Se a gente atacar esses merdas aqui agora, vai ser difícil. Vamos deixar esses caras aqui posicionados certinho. Posiciona aqui. Faz a muralha de lança aqui. Spear wall. Ah, voltou. Olha que trouxa. Os caras voltando, mano. A gente causa medo neles, né? Agora que eu me liguei. Vamos pra cima daqueles caras lá. A gente causa medo neles malucos. É um misto de flechada na cara com medo. Vamos lá. E o Law vem aqui. O general inimigo tem que morrer. Beleza, mata aqui. Ok, vitória. Você tá maluco? Caramba. Isso que eu chamo de uma bela batalha, hein? Essa facção tem estratégia. As outras não tem, galera. Quer dizer... As outras tem uma ou outra estratégia. Mas essa daqui, ó. Os três generais mortos com estratégia... Vitória heróica. Comida não vou precisar, não. Replenish é uma boa, não é? Vamos pegar. Ganhamos aqui. Meu irmão, o sol, me abençoe com ele. Vamos pegar isso aqui agora. Quando a gente pegar três pontos isso aqui, a gente vai ganhar uns negócios maneiros. Se eu tiver quatro pontos de tudo isso aqui, eu ganho mais movimento no mar, reposição. Tudo isso é útil, comandante. Vamos lá. Agora a cidade de Tarso será nossa. No próximo turno. Olha lá, vou ter escadas. Olha isso, cara. Eu vou ter escadas em um turno só, cara. Mano, isso é muito bom, cara. Essa facção é boa demais, velho. Vamos lá. Vamos destruir Tarso. Não vou fazer acordo com Tuana. Eu vou saquear Tuana. Olha. Dois mil de comida por trezentos de madeira. Eu aceito. Aê. Excitement ahead. Cara, a gente se cura enquanto faz o cerco, porque eles são uma facção de horda. Isso é muito legal. Vamos lá, vamos atacar a cidade. Vamos destruir tudo. Vou tacar fogo em tudo. Tudo. E... Vamos lá. Eu vou arrombar o portão aqui. Vamos ir devagar até a frente do portão. Aqui eu vou rápido. Vamos subir aqui com a escadinha aqui no muro. E vamos botar os arqueiros aqui na... Na porta. Pra meter flecheida. Na direcione do inimigo. Ah, eu não parei pra ver nossos arqueiros. Vamos ver. Olha, todos eles têm um capacetezinho com chifre. É engraçado. Todos eles têm um capacetezinho com chifre. Eu gostei do tom de pele dele ser mais moreno, mais queimado de sol, porque eles são marinheiros, né? Faz todo sentido isso. Eu achei bem legal. Vamos devagar aqui. Os caras estão indo aqui. Defende. Pra não morrer, machadeiro. Todo mundo com o escudinho levantado aqui pra não morrer. Assim que é bom. Nossos arqueiros vão vir aqui. Daqui de fora a gente... Ih, aqui não tem fundeiro pra atrapalhar. Perfeito. Nossos arqueiros vindo aqui, a gente daqui snipe a quem tá aqui em cima. Eu acredito que dê pra fazer isso certinho daqui, ó. Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho. Acelera um pouquinho. Um tiquito de nadita. Por que tem um cara preso aqui, mano? Tá de palhaçada comigo, doido? Vamos lá. Os arqueiros conseguem mirar daqui de fora ali pra dentro. Archers! Atira nojento pra eu ver. Aê! Perfeito, tá caindo aonde? Tá caindo aqui em cima dos caras que tá matando. É justamente quem eu queria matar. Quem tá aqui em cima ou quem tá embaixo do portão. Se tá funcionando ou não, ótimo. Quer dizer, tá funcionando e isso é ótimo. Vamos lá, empurra. O Ariete podia mudar, né? De facção pra facção. Tudo igual. Eles ainda não consertaram isso em total hora. Faraó, né? Quer dizer, em total hora de maneira geral. Beleza, chegamos na muralha aqui. Porra, você tá demorando muito pra enfiar a escada aqui. Aê, foi. Acopla a escada, maluco. Acopla. Aê, pronto. Subam na escadinha. Subam na escada. Tá demorando. Aê, pronto. Eu não vou tacar fogo na cidade, não. Pensei em fazer isso, mas é... Não vai ajudar muito nesse combate aqui, não. É melhor matar os caras... Com flechada, do que tacar fogo na cidade. Se tentar tacar fogo na cidade aqui, a gente vai se ferrar. Porque vai ter unidade viva que a gente não vai conseguir destruir. Nossa, tá pegando em todo mundo aqui as flechadas. Tá morrendo tudo. Aê, chegamos aqui em cima, cara. Vamos ver aqui. Boa, nossos arqueiros quebraram aqui. Nosso machadeiro mais o Yolau vão lembrar. Olha isso aqui, mano. Esse arqueiro descendo aqui, filho da puta burro. O que você tá descendo aqui, cara? Você é maluco, cara. Você é louco, doido. Completamente maluco da cabeça esses caras, velho. Vira aqui pra atirar aqui dentro agora. Vamos lá, invade aqui. E vocês vem tudo pra cá. Tem uns espadachinhos em cima do muro aqui que... Talvez dêem trabalho, mas aqui no portão a gente já tá invadindo aqui. Já empurra todo mundo aqui, acabou. Vamos mirar aqui dentro, né? Esses arqueiros aqui, acho que a gente consegue acertar. Tá pegando aqui. Pronto. Tá pegando no general inimigo, tá pegando na gente também, né? Infelizmente. Tamo tomando uma flechada bonitinha também na cara aqui. Pronto, aqui matamos tudo. Aqui, termina de matar esses milícias aqui. Vou mirar aqui. Vira aqui nesses caras aqui. Os caras com pedrinha achando que conseguem disputar com a gente o tiroteio. Vários, vós! Vamos lá. Eu vou botar seus navios. Uma ótima posição. Vem pra cá direto. Os demais. O que eu vou é vir pra cá. Lutar com o maluco no mato aqui. Você, lanceiro, fecha essa rua aqui pra ninguém passar. Beleza, matamos aqui. Matamos o cara aqui, aparentemente. Tá todo mundo correndo. Isso aí, doido. Run for your lives, motherfuckers. Vamos lá. Charge aqui. Aqui não tem ninguém vindo, aparentemente. Vamos pra cá. Ó, tem um cara aqui, ó. Era óbvio. Toma. Acabou aqui. Esses espadachinhos não vão tancar a gente aqui. Vamos vir aqui. Deixa os caras na muralha. Cara, acabou. Ganhamos. Só tem um carinha aqui. Ah, tem um general lá, ó. Mas ele vai fugir. Quando a gente botar esses caras aqui pra correr, o general inimigo vai fugir. É sempre assim. Atira aqui com os javelins. Beleza. Pegou aqui. Diminuiu o moral deles. Acabou. Pelas costas. GG, doido. Move forward. Warriors march. Move forward. General inimigo vai tentar vir pra cima da gente agora, né? Você pra cá. Tem você pra cá. Tem você pra cá. Fica direito aqui. Vocês vêm pra cá pra dar porrada. Não tem muito o que fazer aqui. Então, caramba, tem mais um general aqui vindo e mais um outro ali. Os caras são eternamente... Eternamente invencíveis aqui. Os caras gostam de brigar pra sempre aqui. E você pra cá, então, meu amigo. Não tem ninguém que nos rompe. Vamos ficar aqui. Ficar os dois aqui nesse lugar aqui. O Iolau ficou parado. Ficou parado. Ninguém veio aqui conquistar o arsenal aqui. Ativa o negócio de saqueador pra tacar fogo na cidade. Talvez precise. Vamos lá, vamos segurar aqui. As ruas e as ruas. Marca em frente. Charge aqui. General inimigo já era agora. Vai sobrar... Não vão sobrar muitos generais aqui. Quando a gente acabar. Quando nós acabarmos com os inimigos, não sobraram muitos generais de você aqui. Volta a matar esse merdinho aqui. Os caras estão meio cansados, né? Mas tá tudo bem. Vamos quebrar esses caras aqui. Para os seagulls! Nós estamos bem nisso! Melhor do que todo mundo! Mediador! GG, conseguimos! Ótimo ser! Não precisei tacar fogo na cidade. Aê! Ótimo a batalha! Vamos lá! Saco que há! Quer dizer, devastar no caso. Eu sinto isso! Maruco! Destruíram tudo no nosso caminho, cara! Foi só destruição! Violador do mar! Isso aqui ganha movimentação! Vamos pegar isso aqui! Mais recurso por devastação e mais movimento depois que devasta! Contrabandista! Linha de visão e chance de ganhar auxiliar! Isso aqui é bom! Tem uns itens úteis aqui! O nosso inimigo foi destruído junto? Sucote? Não tem nada a ver! É egípcia! Aqui destruímos! Que exaltena! Destruímos os caras aqui! Maluco! Que humilhação! A gente tá muito poderoso, cara! Bom, deixa eu dar uma olhada nos objetivos da missão! Facções de Horda me cansam! Tarso foi descoberta e destruída, né? Eu tenho que destruir o rei Sutulilmar! Provavelmente! Eu tenho que devastar a costa do território dele aqui! E destruí-lo! A minha missão que eu peguei me manda devastar ou pilhar povoados de Tuana, Rubistra, Sibistra... Eu já vou subir aqui! Sibistra, Tuana... Pera aí! Não! Rubistra! Nossa, que estranho! Tuana, Rubistra... Ah, são regiões! Nossa, eu tô viajando! Vamos só passar o turno, então, pra gente poder... Melhorar a nossa ordem! Aê, vamos lá! Deixa eu ver se eu consigo vir até aqui... Dá pra vir até aqui... 53... Aqui em cima tem bronze! Pra gente não ficar sem bronze, a gente vai ter que... Devastar regiões com bronze, né? Vamos melhorar... O centro da horda... E é importante... Ahn... E vamos tentar fazer... Deixa eu ver aqui... Eu acho que eu vou querer lanceiro, galera! Ou eu pego isso aqui, influência e mais alimento? Não, isso aqui é ruim! Pra que que eu vou pegar influência, se eu não tô fazendo cidade? Vamos ver se a gente pega... 719 de pedra aqui, com alguém? Os Rabirus estão vivos? Ká, estão vivos ainda! Preciso 719 de pedra, Rabirus! Vamos lá, Rabirus! Querem dinheirinho? Caramba, 130, vamos lá! Perfeito, cara! Perfeito, Rabirus! Agora nós podemos ter lanceiros! Ahn... Vamos lá! Eu só tenho um machadeiro, né? Acho que eu vou recrutar mais um... Usar gaeiro, Shardana... E dois machadeiros... We will do whatever we want! You will get your fill with me! GG! Isso aqui é o suficiente pra destruir qualquer inimigo que... Que apareça no nosso caminho! Provavelmente! Vamos lá! Ahn... Decreto real? Ah é! Achei que passar! Isso aqui é XP! Isso aqui é XP pra todo mundo! Isso aqui é recurso por pilhagem! Isso aqui é desenvolver entrepostos... Vamos pegar isso aqui? De desenvolvimento de entrepostos tribais... Isso aqui vai ser útil! Vamos passar! Ahn... Remain on your toes! Vamos declarar guerra contra esses caras aqui... E já devastar o território deles aqui... Sem perder tempo! Vamos lá! Esses caras já me odeiam? Não tem porque ficar... Não tem porque ficar de me... De medo de declarar guerra, né? Nossa senhora! Nossa senhora! Ainda bem que eu recrutei mais unidades... Porque o exército do cara é extremamente ignorante... Ahn... Vamos rodear! Just a matter of time! Just a matter of time! No próximo turno ele vai me atacar... Vamos deixar... Vamos deixar de atacar a gente! Vamos lá! Porradaria, meu amigo! Eu acho que eu dou conta de enfrentar esses lanceiros... Lanceiro não dá dano, cara! Vamos lá! E... Vamos lá! Formação um pouquinho diferente... Mas... Com certeza dá pra... Dar uma surra neles assim... Vão ficar bem aqui... Ahn... Vamos lá! Avança, 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 avança... Avança... Defende! Fica tranquilo aqui... Eu não sei se eu vou ativar... Eu vou ativar a Kelone... Porque eu quero que os caras venham pra cima de mim... Então eu vou ativar a formação de Kelone... Se eles começarem a vir pra cima... Reto... Eu avanço pra cima deles... Eu acho que não tem muito inimigo aqui... Vamos vir aqui com esses caras aqui... Vamos dar uma... Uma bisuada nessa região aqui... Eu acho que vai ter gente pra cá... Tenho quase certeza... Eu vou achar que vai ter inimigo aqui... Ahn... E você pra cá... Talvez eu devesse até usar a flecha de fogo aqui, né... Meter fogo nessa região aqui... E... Eu vou é fazer isso... Deixa a flecha de fogo ativada... Quando os caras chegarem perto... Mete fogo nos caras... Vamos vir aqui matar esse cara que tá solitário... Esse lobo solitário aqui... Vamos lá... Avança, 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 avança... Ó, o cara recuou aqui... Ó, tem uns caras aqui... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí... Fica aqui... Vamos lá... Flechitas... Flechitas de fogo... Rei Naro... Eu acho que dá pra atacar fogo aqui nas árvores aqui... Ou não... Vamos botar munição normal aqui... Tem mais inimigo vindo aqui, cara... Impressionante... Vocês tão atirando... Atirando fogo ainda, cara... Ah, voltou normal... O céu nos uniu! Deixa eles todos! Eu acho que o certo é atirar... Acho que não... Vamos ficar segurando aqui... Aqui já era... Aqui a gente já terminou de matar os caras... Já era... Ah... Aqui eles estão... Regressores... Os inimigos voltados... Fiquem com cuidado! Esses caras vão vir direto aqui e vão apanhar... Esses lanceiros aqui... Esses espadachins aqui são fortes... Mas eles vão apanhar aqui... Vamos vir aqui com o Yolaw... O Yolaw consegue defender essa merda aqui... Vamos segurar o máximo que der aqui... Vamos matar o general inimigo aqui... Finalmente nós vemos o que está acontecendo! Oh, 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 oh... Para de ir pra cima! Beleza, tá pegando aqui... As lanças aqui... Meu amigo, o cara indo pra cima... Ahn... Mira ali naquele lado ali... Esses caras aqui indo pra cima... Tudo louco! Mas vai dar... Nossa, pera aí maluco! Pera aí! Os caras tudo louco! Nós somos invisíveis! Não é pra ir pra cima não, doido! Vem pra cá! Dá pra matar esse cara aqui fácil! Não, não atravessa aqui não, doido! Vem pra cá! Vem pra esse lado aqui! O Yolaw ataca aqui! Se a gente ganhar aqui, a gente consegue atacar o cara desse lado aqui! O Yolaw reforça aqui! Atira aqui nesse merda aqui! Não vai ser fácil derrotar esses caras aqui! Talvez a gente consiga matar uns caras aqui! Tem árvore ali! Vamos meter fogo nos malucos ali! Pronto! Agora a gente pode meter tiro aqui! Agora sim! Agora acabou pros caras aqui no meio! Aqui no meio já era! Pronto! O que tá voando de lança aqui não é brincadeira! O fogo ali vai fazer os caras saírem do lugar! Eu acho! Estas arvores aqui vão queimar esse cara? Vou ser obrigados a sair dali! Estas arvores aqui vão queimar esses caras! Os caras vão ser obrigados a sair dali! Aqui a gente tecnicamente segurou! Seguramos o máximo que deu aqui! Beleza! Aqui a gente ganhou! Aqui esses caras aqui já era! Não vão conseguir mais ficar aqui lutando! O fogo vai pegar aqui e vai matar... Olha isso aqui, mano. O fogo tá matando todo mundo aqui. Os caras são parudos, eu tenho que dizer, cara. Dificuldade de matar os caras é foda aqui. Vamos vir aqui. Vamos derrotar esses caras aqui. Desse lado aqui. Vem pra cá, enquanto os caras em formação de Keloni estão defendendo aqui. E a gente vem aqui. Olha o fogo se espalhando. Pelo campo de batalha. Volta pra cá, volta pra cá. O fogo se espalha sem controle, né? Tem esse problema. Vamos ir pra cá. O fogo nesse jogo aqui é uma parada louca. O bagulho se espalha sem controle. Vamos lutar aqui. Vamos cair na porrada. Sai a formação de Keloni. Vem pra cima desses caras aqui. Boa, nosso inimigo vazou aqui. Você vem pra cá. Nós somos invenciáveis. Marcha em volta. Nossa destinação espera. Eu acho que dá. Vai se dar pra pegar o general inimigo pelas costas aqui. Vamos lá. Aqui eu não sei se dá. Vamos lá. Vamos tentar. O foda é que esses anatolianos de armaduras são bem fortes. Irresistentes que só o cacete. Beleza, tamo matando os caras pelas costas aqui. Tá vendo certo. Tá morrendo tudo. Tamo segurando esse cara aqui. Aqui o cara tá fugindo aqui, o inimigo. O fogo tá se espalhando por tudo quanto é lugar aqui desse lado. Vem pra cá pra você não correr. Ah, o cara correu de aéreo aqui. Debandou aqui. Não tem como mais voltar. A Céia unita. Eu sou a espalha mais forte em tudo. A ATI. Oh, oh, oh. Faltando as palavras. A degradação da armadura do inimigo é um fator interessante, mas não tô vendo ela sendo... Tão efetiva durante essa batalha aqui. Tão efetiva durante essa batalha aqui. Eles correm e o nosso exército também. Como que a gente não matou o general deles, cara? Morre, cara. Beleza, o inimigo tá fugindo aqui da gente. Vamos sair do fogo aqui, cara. Sai do fogo. Sai do fogo. Sai do fogo pra não morrer, cara. Os caras tão muito presos aqui no fogo. Sai daqui, hein. Pronto. Derrubamos um general inimigo. Acho que ele morreu por causa do fogo. O fogo matou o cara. Maluco descampou. Tudo assim da... Uma floresta aqui. Não tem mais floresta aqui, galera. Não tem mais floresta aqui, acabou. Ganhamos. Não acredito que a gente ganhou isso aqui. Caramba, Vitória. Maluco, que luta fodida. Vitória com a de Mena. Foi boa. Maluco. Foi épica, hein. Tengo que desir. Foi épica, galera. Shenzung Hoor. Deixa eu ver. Eu posso ativar o buff de Mormasso, não posso? Bom, vamos ativar. Eu posso pegar um legado. Vamos pegar o legado dos salteadores. que são os destruidores. Pronto. Olha só. Dominação. Agora sim a gente tem um legado pra poder fazer just. Eu peguei esse legado com o Iriçu, mas no Iriçu, esse legado é ruim. Aqui no Iriolau, esse legado é muito forte. Olha só. O nosso inimigo ainda não está completamente derrotado. bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar fazendo esse cerco maravilhoso aqui. E vamos estar destruindo o nosso inimigo. Não vai sobrar absolutamente nada deles pra contar o que foi que destruiu a província deles. Obrigado por terem assistido. Esse é o início da nossa nova série com os povos do mar. Eu estou gostando pra cacete. Esse começo já foi bem diferente dos outros. Os caras são só atropelo. E eu não vou fazer paz com ninguém. Eu vou acabar com todo mundo que vier pra cima, mano. Fui!